Música 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 Ai meu Deus, eu tô aqui! Olha, agora eu já tô aqui, né? Oh não, é o que eu tenho que fazer! Oh não! Não, não vai, não vai! Não, não vai, não vai, não vai, não vai! Não, não vai! Olha, não é a culpa! Olha só que eu tenho que fazer! Olha só que eu tenho que fazer! Ai, é top! Não, não vai, não vai, não vai! Não, não vai, não vai! Peraí! Não, mulher, vai! Mais alto! Não, não vai! Não vai, não vai! Não vai, não vai! Não vai, não vai! Quero olhar! Homem, olha aqui, olha a música, mas que eu amei! Olha aí, olha aí! Calma! Calma, calma, Daniela! É que se... Calma, calma, calma! Não tô mesmo! Calma aí! 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 Olha! Esse é o salário, mas não é o que é isso. O que é que é isso? Aaaaaah! Aaaaaah! Jesus, não estou de rapaz! Olha o meu saco! Aqui assim, depois que só, que a gente está fazendo, olha o que é isso. Olha que ele é minha, olha que ele é meu. Olha esse! Olha aí! Olha! Olha! A11, A12, A13, A14, A16! A16, A16, A16! A16! A16, a16! A16, a16! 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 A16, 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 a E aí